Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais questões de português do ETE Integrado 2023. Questões Essas estão aqui, todos os anos caem na prova, caem do primeiro ao último dia, fica ligado aí que provavelmente pode cair para vocês. E quanto mais banco de questões vocês tiverem aí nos arquivos de vocês aí, melhor será para vocês passarem no ETE. Então vamos lá. Eu abro aqui para vocês a questão e ela fala assim. Leia o poema abaixo, Flores da Lua. Brancuras imortais da Lua Nova. Frios de nostalgia e sonolência. Suos brancos da Lua e viva a essência. Dos fantasmas noctivagos da cova. Na noite e a tarde e taciturma trova, soluça numa tremenda dormência. Somas brancas, mais leve floresta, tudo em visões e imagens de renova. Mistérios vigiais, viginais, dormem no espaço, dormem no sono das profundas selvas, um monótono, infinito, estranho, laço. Mistérios vigiais, viginais, dormem no espaço, dormem no sono das profundas selvas, um monótono, infinito, estranho, laço. As dez origens da luxúria forte, abrem os braços, nas cisternas agora, flores amargas no plano de morte. Cruz e Sousa. O sentido da palavra taciturna... Então, no sentido da palavra taciturna, apresenta no quinto verso do Boa Irmã é... Melacolia, eufórica, suprema, grande e pequena. Então, manda uma cor grande aí. Se você curtiu, deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal para se informar de mais vídeos como esse. Espero ter ajudado cada um de vocês com essas informações.